Tava fotografando uma pessoa E vi de longe uma menina vestida De sereia do nada Trouxeram o rabo De novo pra ela vestir Tô feliz Tadinha não consegue Andar kkkk Cuidado gente Por favor Até peguei pra gravar Porque tava tenso Todo cuidado é pouco Nessa hora Agora bora fotografar O cabelinho voando Vou chorar Agora jogou pro ladinho Se vocês curtirem Posso mostrar como ficou